O que é isso no copo que você vai beber? É o restinho de coca que tinha na geladeira. Eu quero! Acabou, só tinha esse. Então divide comigo? Hum, não. Desumilde! Oh, mãe! O Rafael não quer dividir Coca-Cola comigo! O quê? Mãe, é porque só tinha um restinho! Ou você divide com ele ou você dá tudo! Tá, vai pegar um copo! Que droga, não pode nem tomar uma Coca-Cola em paz! Pronto! Ué? Espera que eu acho que eu coloquei demais pra você! Droga, voltei demais! Espera aí que eu vou pegar a régua! Meu Deus! Vou ali na farmácia! Pra quê? Porque a régua não tá conseguindo medir a medida exata, então eu vou pesar na balança pra ver se dá o mesmo peso! Que viagem é, tá, velho?